Vamos seguir aqui, a Secretaria de Saúde confirmou cinco casos, agora novos, né, de H3N2 no Distrito Federal. A cepa é uma variante do vírus da gripe. Mônica Vieira tem as informações pra gente. Boa tarde, Mônica. Oi, Glaucia. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Jornal Local. Isso mesmo, Glaucia, são cinco novos casos de H3N2, fora os casos comuns de influenza, H1N1. Vários estados estão sofrendo aí surtos de gripe e aqui no Distrito Federal a Secretaria está monitorando e acompanhando essas ocorrências. Uma das causas, de acordo com a Secretaria de Saúde, são as baixas temperaturas registradas nessa época do ano, que aumentam a circulação dos vírus respiratórios no ar. A vacinação contra H1N1 e H3N2, ela está disponível nos postos de saúde. Ela é contraindicada apenas para crianças menores de seis meses e com hipersensibilidade aguda. Para ver qual posto de saúde mais próximo da sua casa, pra você que está nos acompanhando, basta acessar o site da Secretaria de Saúde ou ir lá no nosso Instagram, arroba Jornal Local BSB. Nós conversamos, Glaucia, com o infectologista Emerson Luiz, que destaca a importância da vacinação. Acompanhe. O H3N2 é um subtipo do vírus da influenza A. É bom ressaltar que a vacina utilizada na campanha nacional de vacinação contra a gripe já inclui proteção contra o H1N1, o H3N2 e influenza B. Por isso, deve-se esperar uma reação de proteção cruzada contra essa variante, apesar de não ser uma vacina específica contra ela. Inclusive, a vacina pode ser feita junto no mesmo dia contra a Covid-19. As vacinas podem ser feitas um em cada braço, inclusive. Não há necessidade de esperar o intervalo.